Música E desde quando você anda com o Titi com o Bernardo? Vai dar pra mim Você tem alguma sugestão? Se eu levar isso daqui pra polícia, eles vão vir da minha cara E além do mais, eu não tô afim de perder tempo não, viu? Beleza, cara? Ficou um pouco atrás aí, mano, tá? Que passado o trânsito Dá uma água pra mim, por favor Vi, você tem alguma coisa pra dor de cabeça? Deve ter alguma coisa aí no banheiro Recebeu algum recadinho hoje? Tchau 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 Ué, o que você tá fazendo aqui? O que significa isso, cara? Isso o quê? Para de se fazer de som, só como isso o quê? Por que você fica mandando essas mensagens pra mim? Que mensagem? Do que você tá falando? Ah, mas você não sabe Não, não sei Eu vou te lembrar, então Eu vou te lembrar Rua Coronel João de Oliveira Melo Rua Tripui Rodovia em Dutivinissá Dezoito horas, dezoito horas, dezoito horas Para, você é louca! Eu juro, eu não sei o que é isso, não Não fui eu que te mandei isso Eu não vomitei, porra O quê? Você tá louco? Peraí, porra, peraí Que remédio que eu tomei? Eu não sei que remédio que eu tomei Sei lá, alguma coisa com Trixlaxina, sei lá Quem é que sabe onde eu vou, todos os lugares que eu tô? Você que sabe isso Você fica me atormentando Para de me perseguir, porra!